Sejam bem-vindos ao Caixa Preta de Fevereiro, saca só Tem uma mulher ali jogando VR, ela tá jogando God of War Acabei de me ligar que eu falei Fevereiro na introdução do vídeo, é janeiro, é, já comecei bem né Mas é que eu já tô em Fevereiro gente, por isso que eu tô com a cabeça aí Enfim, sejam bem-vindos ao vídeo, eu só vim aqui dar uma introdução pra vocês Você que não conhece esse vídeo, que tá vendo aí o tempo dele, que é grande e tal Se talvez esteja assistindo na estreia, inclusive galera da estreia Oi, vocês são foda, como é que vocês estão? Você que não entende o que é esse vídeo, é basicamente, eu vou explicar aqui rapidinho É basicamente um daily vlog, completamente editado do meu mês inteiro gravado Tudo que acontece de interessante nesse mês, eu gravo Infelizmente esse mês pode ter sido não tão interessante assim Mas pelo menos tá aqui registrado mais um mês A gente já tá há mais de dois anos fazendo isso, acho que uns três já na real Eu espero que vocês continuem acompanhando, que continuem apoiando esse quadro aqui Porque eu gosto muito dele, eu gosto de fazer e eu gosto muito quando vocês mostram gostar dele também Então é isso gente, só quero dizer que o vídeo ficou um pouco menos trabalhado Sempre acaba rolando isso, janeiro, fevereiro, não são meses muito agradáveis ou muito agitados assim Pra mostrar muita coisa, então tá aí, tá aí, beleza? Então bora lá pro vídeo E que o bug começa, por quê? Eu estou iniciando o Caixa Preta de Janeiro sem terminar o de Dezembro É a segunda vez que eu faço isso, isso sempre me confunde Mas se eu continuar gravando pro de Dezembro eu não vou terminar o vídeo nunca Dia 5 de Janeiro eu não comecei a editar ainda Fudeu É verdade Então, enfim, o Otávio quer ir lá conhecer o bar que o Peixe tá trabalhando agora Não é mais o Oz, aquele que eu mostrei pra vocês E a gente vai lá O Otávio tava não aguentando mais ficar dentro de casa Vamos fingir que eu não chamei eles pra ir no bar aqui perto ontem Esse cara, ai, não quero, não quero Né Otávio? É, vida, né? Aham Tô sabendo Daqui a pouco tá chegando o Uber e a gente vai É, vida, né? Do you remember When we first met I thought my eyes would fall Straight out of my head Guess we all live and prove Of love at first sight But now we both see love In a different light Keep your love alive It's a tricky thing You gotta let it fly Gotta give it away If you wanna make it right No man's right Don't hold on too tight You know you gotta try Keep my love alive We're at the center of Pritiba Look at the Otávio It's the first time walking around here We came to buy some things that Otávio wanted to buy Some things to make food for us Some things to informatics Some cables, etc E nós dois estamos fazendo dois anos juntos Dois anos Enquanto todos eu tranquilo Gente, vocês lembram desse lugar aqui? Duvido, quase ninguém lembra O primeiro caixa preta foi quando eu fui mandado embora daqui Meu Deus Você devia até pôr a gente nesse caixa preto Até que não tava tão ruim não Calor, velho Eu acho que credo Enfim Eu trouxe a Thaís e o Otávio pra cá Pra conhecer Porque a Thaís eu tô prometendo Desde que a gente se conhece Vem aqui conhecer as coisas Olha só, gente Este é o Usni Nois Nois Eu tô dizendo pra vocês Cada vez mais o padrinho Aparece no caixa preto do Otávio Tá aqui ainda Oi Mas ele Você vai embora amanhã, né, Otávio? Amanhã Olha o monitor novo do Otávio O monitor de gente rica Você tem um lado que esse grupo também, cara Duvido E foi você que comprou Não, eu comprei o Ultramide Ah tá, você trocou o Ultramide por ele Depois da pedalar tem que se hidratar Nossa, é verdade, Osni Ele veio de bicicleta, velho Dá o que? Trinta e alguma coisa Trinta e seis Trinta e seis quilômetros aí Seus bandos de vagabundo sedentários Me senti ofendido E eu posso falar Porque eu acho que eu aguentaria Trinta e poucos eu aguento Muito mais que isso É meio impossível que eu desmaio e morra Veio que você não consegue voltar Eu não vou querer voltar Isso é fácil Mas enfim, ele veio aí visitar Comprou umas cervejas no mercado Porque ele precisa realmente ficar hidratado Depois de fazer exercícios E é isso aí Próximo era Olha só gente Eu tô deitado aqui Já faz um tempo Já E eu Não tô conseguindo dormir Já faz tipo Pelo menos uma hora Que eu tô aqui deitado O Loki ali O Loki Desculpa, cara Acordei Tô dormindo Acordo gato Eu nem tô conseguindo dormir, cara Eu tô com um pouco de azia ainda Não sei Tô bugado A insônia faz a gente Ficar pensando sobre as coisas Depois de amanhã Faço 31 anos de idade, cara Fiquei pensando agora Caralho Eu tô velho mesmo Eu lembro quando meu irmão do meio Ia fazer 31 30 anos de idade Sei lá Deixa eu levantar aqui Fica melhor Ah, você tá puto Que eu tô me mexendo Dorme de boa aí, cara Fica de boa Então eu lembro quando meu irmão Do meio ia fazer essa idade E eu fiquei pensando assim Tipo, cara Como o Maurício tá velho Porque Por ele ser o meu irmão do meio Ele é o irmão mais próximo, né De idade que eu tenho São 6 anos de diferença Mas mesmo assim Como é que eu posso dizer Quando eu era pequeno Eu via ele Não adulto, sabe Porque o meu irmão mais velho É ainda uns 6 ou 7 anos mais velho Que o Maurício, que é o do meio Então quando eu era criança Ele já era tipo uns 12 ou 13 anos mais velho que eu Ou seja, era basicamente já um adulto Então a minha referência é maior Com a do Maurício Eu vendo ele PC Ficando velho Constituindo família Separando Constituindo família Constituindo família Acho que ele não separou a terceira Inclusive a Aline Mulher dele agora Tá grávida E tá meio que quase pra nascer aí A filha deles Enfim Eu tô aqui pensando, cara Pelo menos Dessa vez Eu tô ficando mais velho Eu tô chegando numa idade Onde as pessoas ficam Pensando consigo mesmo Tipo O que será que eu fiz da minha vida? É E pelo menos eu tô positivo contra isso Sabe? Porque o que eu tô fazendo na minha vida É correr atrás daquilo que eu quero Daquilo que eu acredito Eu acho que Acho que esse é o certo Sabe? Não importa se onde você quer ir O que você quer fazer Vai de fato te levar Aonde você quer chegar Se vai de fato Te dar Conforto Financeiro Ou conforto Vocês estão entendendo O que eu tô dizendo? É Não importa se Aquilo vai te render Os frutos que As pessoas acreditam Que você devia ter Contanto que você esteja Feliz com o que você faz Contanto que você esteja Acreditando E Contente Por estar fazendo aquilo Eu acho que esse Que é o caminho certo Isso não é Coisa que eu tava pensando Agora não, tá? Isso é coisa que eu já tenho pensado Há um tempo E Recentemente eu tenho pensado Cada vez mais sobre isso Porque assim Eu fico olhando Às vezes me bate Um certo desânimo De olhar o canal E ver que ele Não tá Bombando Digamos assim Que ele já foi Muito melhor do que ele é Hoje em dia Só que ao mesmo tempo Eu não posso reclamar Porque eu tô trabalhando Todos os dias Fazendo aquilo Que eu quero fazer Aquilo que eu gosto de fazer Então mano Quer mais motivo Pra ser feliz do que isso? Então deixa Eu vou continuar fazendo A minha parada Continuar fazendo aquilo que eu gosto E eu sei que Se eu continuar É possível que um dia Um dia eu chegue lá Tá ligado? Um dia dê certo Mas enfim Dia 21 agora É meu aniversário Segunda-feira Eu me comprei uns presentes São basicamente Mais coisas que eu preciso Relacionadas ao canal E ao meu quarto E tal Mais das mesmas coisas Que eu sempre compro Tá ligado? Sempre que eu vou comprar alguma coisa Sempre da mesma espécie de coisas O que eu comprei dessa vez Foi um suporte Pra eu colocar guardado O Play 4 de pé Assim Daí do lado ele tem os lugares Pra eu pôr os controles Os Playstation Move E tem o ferrinho Que sobe assim Pra eu colocar o VR Então cabe tudo que eu tenho Do Playstation 4 Na mesma plataforma Isso é bom Porque cara Fica tudo jogado Cada coisa num canto O VR já tá começando A descascar A parada da alça de trás Assim Porque eu tava guardando Um lugar que talvez tenha arranhado Ou não sei o que aconteceu ali Mas enfim Pelo menos vai ficar num lugar Onde não vai estragar Vai ter o seu lugar certinho Essa base também carrega os controles Então eu não vou precisar ficar me preocupando Com carregar aqui Carregar ali o controle Vai tá sempre ligado E carregando Comprei também um Um Switch HDMI Vocês lembram que eu tenho um Switch HDMI Eu tenho Mas ele dá certos problemas Eu tô usando ele Obrigatoriamente Eu tenho que usar ele agora Com a placa interna Não tem como eu ficar trocando O cabo pelo inteiro Então eu preciso do Switch Pra mudar Entre a imagem do Play 4 E a imagem do PC Então eu comprei outro Porque esse diz ser melhor E ele tem um controle remoto Pra eu trocar a entrada Ou seja Eu não preciso ficar me abaixando Pra trocar do jeito que tá lá Tipo Eu tenho que ficar de 4 no chão Tirar a caixa da frente Nossa Tá fodazia Tirar uma caixa de papelão grande Que tá ali A caixa do gabinete Tirar da frente Pra mexer no Switch Pra trocar a imagem Agora eu tenho que pegar o controle Então já vai funcionar E a última coisa É a mais importante Que vocês vão ver Porque é uma melhoria Para o caixa preta Que é um microfone Vamos pra ele Ele possivelmente Funciona até no celular Caso eu queira Não, não funciona não No meu celular Enfim É o microfone da Cresc Que fica em cima da câmera Que eu encontrei ele Pelo preço bem barato E pelos vídeos todos Que eu vi dele Ele tem uma qualidade Muito boa E a gente vai testar E descobrir se tem mesmo Amanhã Amanhã não Nada Mas semana que vem Agora é sexta-feira E não vai chegar Vai chegar entre segunda A quarta-feira E a gente testa E vamos ver como vai ser Mas hoje é sexta-feira Eu tô perdido Eu tava achando que era quinta Bom Eu vou voltar aqui E tentar dormir Tá bom gente Hoje é véspera do meu aniversário Vamos encontrar com o senhor Vitor Meu pai Pra almoçar com ele Hoje é domingo Que é de cachimbo Eu tô com sono amor Você me fez ficar Até altas horas Assistindo coisa So you thought I would let this live Thought you knew me So much better Yeah, yeah So you thought I would let this live No, that's right Your words don't mean A thing to me Sleepless night Your love has left us incomplete Thinking that Your promises Will fit so loud No, that's right So I'm Putting you On a lifetime sentence And you'll no longer Fade my presence So you thought I would let this live Thought you knew me So much better You're on a lifetime sentence So now you never Fade my presence So you thought I would let this live Thought you knew me So much better Cause I don't I don't So you thought I would let this live Thought you knew me So much better Oh no So you thought I would let this live Thought you knew me So much better You're on a lifetime sentence So now you never Fade my presence So you thought I would let this live Thought you knew me So much better So much better Thought you knew me So much better Thought you'd let this live Thought you knew me So much better Thought you knew me I would let this live So much better Yeah, I would let this live Thought you knew me They were not I would let this live Everyone is I would let this live I would let this live Se inscreva no canal. 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 E... Bom dia, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... É que... E... 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 Bonito. E... 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 E...